Luz da Manhã É um grande amor É um grande amor Um filme catástrofe Com cenas explícitas De sexo, crueldade Com cenas explícitas De paixão Você chora e me diz Que só quer minha dor Mas teus olhos estão pedindo Deixa eu te fazer amor Mas nem todo prazer Compra a paz Nem todo silêncio É sempre capaz De esconder uma lágrima E o que ela traduz As horas que passam Não voltam atrás Palavras malditas Ou ditas demais Vivem pra sempre Na contraluz Você chora e me diz Que só quer minha dor Mas teus olhos estão pedindo Deixa eu te fazer amor Mas nem todo prazer Compra a paz Nem todo silêncio É sempre capaz De esconder uma lágrima De esconder uma lágrima E o que ela traduz As horas que passam Não voltam atrás Palavras malditas Ou ditas demais Vivem pra sempre Vivem pra sempre Na contraluz Você chora e me diz Que só quer minha dor Mas teus olhos estão pedindo Deixa eu te fazer amor